A CIDADE NO BRASIL Assim escreveu Yamandu Costa no seu canal do Youtube. Esta pérola é uma das mais de 550 sonatas de Domenico Scarlatti, compositor italiano, contemporâneo de Handel e Bach. Originalmente para Cravo, como todas as sonatas de Scarlatti, fiz aqui um arranjo livre em cima do arranjo para violão solo de Gerard Abiton, aqui interpretado por Elodie. Inclusive, tem até um improviso na segunda parte da sonata. Scarlatti foi um divisor de águas na sua maneira de compor e foi um compositor extremamente influenciado pela música popular espanhola e também portuguesa, já que morou em Lisboa por longos anos. Essa junção da música popular erudita é muito clara na sua escrita. Inúmeros duos de violões tocam Scarlatti e, provavelmente, quem mortalizou interpretações de referência para essa formação foi o duo Assad no álbum Sérgio e Adair Assad joga Rameau, Scarlatti, Kupéren e Bach. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.